O tempo voa. E como voa? Já vamos beirar quase 20 anos do fatídico dia das torres gêmeas, que ficou conhecido como 11 de setembro. E se eu falasse para vocês que a frase, o tempo voa, possivelmente poderia sofrer censura nos dias posteriores ao... Pois qualquer coisa relacionada a aviões, prédios, bombas, fumaça, enfim, se lembrasse o fatídico dia das torres gêmeas de 11 de setembro, eram motivos para a censura. Pois é, na época eu não imaginava o tamanho do impacto que fez esse dia para a história do mundo. Eu só queria saber se, por fim, o Goku se transformou em Super Saiyajin 3. Bom, o mundo da música também sofreu com as consequências, desde clipes, conteúdos das letras, capas de discos e até mesmo o nome das músicas. E nesse vídeo, vou te mostrar 6 bandas que sofreram censura por causa do 11 de setembro. Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de mais nada, um recado rápido e indolor. Se você não é inscrito no canal Flog Rock, se inscreve e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E também, se gostou do conteúdo, deixa aquele like. Isso ajuda no engajamento do vídeo e também com a missão desse canal, que é espalhar a santa palavra do rock. Bom, é isso. Então, chega de enrolar. Prepare o santo grau, fique tranquilos e vamos nessa. A primeira banda que eu vou citar é o Drink Teeter, que dispensa apresentações, mas caso você não conheça, o que eu duvido uns 50%, é uma banda de metal progressivo. Se duvidar, é uma das bandas que, se não, a maior banda do gênero. Mas isso é papo para outro vídeo. O que importa nesse vídeo é que eles lançaram um disco ao vivo, exatamente no dia 11 de setembro de 2001. E dá uma olhada na capa do disco. Eu nem preciso explicar o motivo da censura. Claro que não foi intencional. A ideia era representar a imagem geral da cidade de Nova York. E as torres gêmeas, assim como a Estátua da Liberdade, fazia parte desse cenário. Então, era natural representá-las. Mas, representar em meio a chamas, depois de tudo o que aconteceu, a reputação da banda iria para o brejo. O que forçou que as próximas tiragens fossem trocadas a capa. O que automaticamente fez esse disco, com a primeira capa, virasse uma peça cobiçada entre os fãs e colecionadores. A banda alemã Hamstein sofreu cancelamentos também por boa parte dos canais de música. E lembrando que não existia YouTube na época, viu? Bom, acontece que eles tinham acabado de lançar o disco Mudder em abril de 2001. Mas, no dia 10 de setembro, um dia antes do acertado, a banda lançou um clipe da música Ickyroll. Que mostra cenas de bandidos com bombas no corpo, assaltando um banco. Obviamente, um clipe com conteúdo que lembra tudo. Foi rejeitado entre os canais de música. E foi lançado na hora errada também. Mesmo a música sendo boa, e o clipe sendo bem dirigido e com ótimas cenas. Mas, vocês já viram, né? Se lembrou aquele fatídico dia, foi censurado sem sombra de dúvidas. Porque o povo americano naquela época estava com uma ferida enorme pra ser curada. E é obviamente compreensível. A banda de pós-spunk rock alternativo Jimmy Ateyward lançou um disco em julho de 2001. Chamado Pleat American. Que traduzindo ao pela da letra seria americano sangra ou sangrar americano. Ou algo assim. Bom, pra uma banda do gênero não teria problema nenhum em lançar um disco com esse nome. Mas, ele teve que ser trocado após o nome. Essa mudança de nome só foi durante um ano. E depois que a poeira baixou, eles voltaram com o nome original. Então, por incrível que pareça, a versão modificada para driblar a censura é mais rara que a versão censurada. Que coisa, não? Sim, eu estou devendo um vídeo sobre uma banda de pop-punk. E Blink One Elite Two é um bom candidato pra essa estreia. E por falar nisso, eles sofreram censura com o jogo também. Pois em junho de 2001, lançaram o disco Take Off Your Pants and Jacket. E como é de costume, naquele ano, começou a campanha de divulgação do disco. E teve que regravar e adiar o lançamento do clipe da música Stay Together for the Kids. Que tem cenas de um prédio caindo, fazendo analogia a um divórcio. Mas, vocês já viram, né? Prédio caindo, lembra algo não muito agradável, né? Principalmente naquela época. O disco de estreia do Strokes, lançado em 2001, é um dos melhores discos da banda. Ou se não, o melhor. Mas sofreu uma certa censura nos Estados Unidos, tudo por causa da música New York City Cops. Que faz crítica aos policiais da cidade de Nova York, dizendo que não são muitos espertos. O lançamento do disco foi adiado e a música teve que ser trocada. Pois não ia pegar bem, na terra do tio Sam, uma música criticando policiais de Nova York. Sendo que muitos morreram, cumprindo seus serviços ou até mesmo por azar do destino. Agora, o caso que teve mais coincidências possíveis foi com a banda pós-punk Explosions in the Sky. Traduzindo ao pé da letra, seria como Explosões no Céu. O nome da banda já não iria cair bem em qualquer canal de audiovisual. Mas o problema não ficou só no nome da banda. Também foi por causa da capa do segundo disco dela, lançado em 4 de setembro de 2001. Contendo um avião iluminando um anjo. Além disso, as canções do disco tinham conteúdos delicados, abordando as mortes e mortes. Mas, vale lembrar, é uma banda de pós-punk. O assunto abordado no disco é normal para bandas do gênero. E também foi lançado antes do assunto. O problema é que tem muita gente que acreditou que a banda fez tudo isso de propósito para aumentar o marketing. E até hoje, ela é boicotada em Nova York só por causa do nome da banda. Que nos cartazes, nas casas de shows, tem que ser abreviada. Bom, sei que existem muitos casos de censuras que diversas bandas sofreram por causa do 11 de setembro. Você lembra de algum caso que eu não citei? Comente aí embaixo. Quem sabe da próxima faça uma parte 2. Também gostaria de saber se você era vivo nessa época e o que você estava fazendo. Pois todo mundo lembra desse dia. Talvez foi uma das chamadas mais assustadoras do plantão da Globo. Espero que nunca mais tenha um episódio parecido como esse. Mas, tá difícil. A humanidade está cada dia mais podre. O que nos resta é ter fé, independente da sua crença. Enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau.